Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora ver então a volta da Lisiane, né, que venceu a prova, né, e aí escapa da zona de risco e coloca alguém, mas bora ver aqui a reação da casa com a volta dela então, beleza? Antes já vou pedindo pra vocês deixarem o joinha e se inscrever no canal, a gente tá fazendo a cobertura de A Grande Conquista aqui junto com vocês, belezinha? Então vou jogar na tela, vamos lá. Obrigada! Obrigada! Meu amor! A reação da casa... Breno muito feliz, obviamente, Rambo também, Kátia também, Fernando, que jogada, né, que jogada. Pensa, ela, assim, ela tinha uma vaga possibilidade de não ir, né, porque a Adilane tava até fazendo umas contas que faziam sentido porque tinha algumas pessoas ali que realmente mudaram de última hora, então a Adilane até poderia ter ido pelos votos da casa, né, se a Lisiane não faz aquilo, né, de não entrar no consenso e tudo mais. Mas só até que existia a possibilidade da Lisiane ser a mais votada, né. Então ela levou junto contigo a Adilane quando ela não entra no consenso, ela leva junto contigo a Adilane pra essa prova, né, pra zona de risco e ainda consegue escapar, ou seja, ela fez aquilo acontecer porque foi ela que não entrou no consenso, fez a Adilane ir pra zona de risco e ainda ganhou a prova pra escapar e deixou sua rival lá. E detalhe, né, detalhe, quem venceu a prova de dono foi a Adilane, quem escolheu o dono pra ser, né, o outro dono pra ser junto com ela foi a Adilane. Então, assim, a Adilane, obviamente, é uma estratégia padrão escolher um adversário contigo pra ser dono diante da votação, mas aí ela escolheu logo a Lisiane, hein, que podia aprontar qualquer uma, inclusive essa.